Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Nazume Level Go Strike 2003 Isso mesmo, feeeeeeinalmente Vamos começar a terceira temporada do Duelo dos Inscritos Essa terceira temporada clássica, velho Ou seja, só tem time, só tem jogadores da Inazuma Clássico Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast É inscrito, foda, elástico Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha aquele gostei Continua essa página no Facebook Se inscreve no canal Clica no link da descrição desse vídeo aqui, galera Vocês vão encontrar lá o link para o grupo do WhatsApp Vocês vão encontrar lá o link para o Instagram do canal O link para a página no Facebook E o link para o canal secundário O canal reserva que eu criei Ou seja, o canal secundário Porque eu criei esse canal, cobra Porque, galera, o YouTube está complicado O YouTube está desmonetizando um monte de vídeos Do nada, sem motivo algum Está excluindo o canal sem motivo algum Não está divulgando os canais Não está mudando notificação para ninguém, galera Então, por via das dúvidas Todavia, galera, eu fiquei com medo E criei um canal secundário Clica aí, galera, na descrição do vídeo Vocês vão ver lá Se inscreve lá Vamos tentar chegar pelo menos a mil inscritos Nesse canal secundário Já está com 800 e pouquinho Vamos dar essa força aqui para o Cobra Games, galera Vai também no Instagram Vamos tentar chegar a mil seguidores no Instagram, galera Custa nada Pede para os amigos de vocês me seguirem lá Pede para a família Para todo mundo seguir lá no Instagram Para dar aquela força A página do Facebook também Vocês que gostam de game Vai lá, galera, para dar aquela força E o grupo do WhatsApp principalmente também, né, galera Porque todo dia eu sempre entro em um momento ou outro Para trocar uma ideia com vocês Está bem legal Rora altas piadas Altas brincadeiras lá no WhatsApp Está da hora Está da hora o grupo E eu peço a ajuda de vocês E finalmente vamos para a terceira temporada do Duelo dos Escritos, galera Vamos apresentar os times que vão jogar hoje E de um lado temos aqui o time do escrito Lenda Destroy O nome desse time aqui é Destruidores do Futebol E ele tem Endo no Gol Kabeama Tsunami E Kazemaru na defesa No meio de campo ele tem o Kido O Fudo O Afrodi E o Badap No meio de campo E no ataque ele tem o Hiroto Ele tem o Goenji E tem o Toramaru Então esse é o time do escrito Lenda Destroy E o nome desse time aqui é Destruidores do Futebol E ele vai jogar contra O time do escrito João Vitor Rodrigues Ferreira O nome desse time aqui é Palmeiras E ele pediu para colocar todo o time completo, galera O time completo do Instituto Imperial Então está aqui o time completo do Instituto Imperial E esse aqui é o time do escrito João Vitor Rodrigues Ferreira O nome desse time aqui é Palmeiras Então boa sorte para os dois, galera Espero que seja um jogaço Um jogaço mesmo E sem mais delongas já vamos direto Para a partida, galera Deixa aquele like O YouTube está complicado, velho O like de vocês é muito importante Compartilhamento, galera Como eu falei para vocês Assistam todos os vídeos do canal, galera Eu estou fazendo os testes Estou trazendo jogos diferentes Mas se eu ver que não dá jeito, galera Infelizmente eu vou ter que tirar Porque eu dependo de todos os canais Todos os jogos Tenham uma média de visualização Mais ou menos compatível, entendeu? Então eu vou começar a colocar a meta Para me deixar o jogo no canal, galera Vai ter que ter pelo menos 400 likes e mil visualizações Se tiver um vídeo que eu postar Tiver menos de 400 likes e mil visualizações Galera, infelizmente eu não vou mais trazer Esse jogo para o canal Porque em vez de ajudar o canal Ele só prejudica Segundo o YouTube me mandou um e-mail Falando sobre isso, beleza? Então já vamos partir para o ataque aqui Com o Kido Vamos Kido, vamos Kido Vamos Kido, vamos Kido Vamos Kido, Kido, Kido Kido, Kido Kido pela madrugada, Kido Faz alguma coisa, Kido Os jogadores que necessitavam De fazer essa técnica Não compareceram ao treino hoje Ai, ai, ai Vamos Tsunami Boa Selva profunda Boa E já vamos aqui, velho E o jogo Mano, pelo jeito do jogo Já vai estar bem disputado, né, velho Opa, opa Vamos Kibema Boa, boa Ah, ia tocar para o Hirotinho, velho Vou tocar para o Hiroto Vamos Hiroto, meu filho Ih, a Hiroto, filho Boa, Hiroto, meu filho E o Hiroto já parte para o ataque Opa, já dá um drible no outro Já passa por outro Já dá um drible no outro também Que não vai conseguir Eita, eita, deu ruim Caramba, velho Essa defesa do Shishiki Imperial é bem chatinha, velho Eles usam bastante técnicas aqui, mano Que às vezes é esse saco, velho Não, toca direito Toca direito E eu já vou dar no meio Eita, quase que eu dava no meio Eu não vou dar Eu não quero gastar o bagulho de tudo Isso é ruim, velho Zona mortal E lá ver o Palmeiras com a sua zona mortal E vamos indo, vamos indo Eu confio em você, indo Vamos indo, vamos indo, vamos indo Mão demoníaca Ando E é gol E abre o placar 1 para Palmeiras do inscrito João Vítos Rodrigues 0 para destruidores do futebol do inscrito Lenda Destroy, velho 1 a 0 abre o placar o Palmeiras E já vamos tentar aqui fazer um ataque aqui Opa, olha a falta Olha a falta, juiz Olha a falta Oh, meu Deus do céu Que time chato Hum, lá vem Ataque dos 100 chutes Golpe dos 100 chutes, né, velho Quase que a level 2 é mais que o suficiente Para defender esse chute dele, velho Segui no Tekken Punho da Justiça Boa, conseguimos E finalmente, galera Conseguimos Então estamos aqui com a nossa terceira temporada, né, velho Que da hora, mano Meu Deus do céu Tá difícil aqui passar do meio de campo, hein, velho Olha a ilusão Boa, vamos Toramaru Vamos Toramaru Ai, não, velho Vamos que dá Vamos Toramaru Ah, não Tá difícil aqui as coisas, hein, velho Caramba, velho Tá difícil Deslize imortal Que veio Ai, ai, ai Sai de perto desses caras, Toramaru Ah, velho Tá de brincadeira, mano Velho Tá treta aqui, velho Passar desses caras aqui, velho Rapaz Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Ah, meu Deus do céu Tá complicado Ah, já tinha apertado o botão, velho Caramba, tá difícil aqui, velho A gente mal tá conseguindo passar do meio de campo aqui, mano Olha só, velho Caramba Deslize imortal Caramba, tá complicado, velho Olha só, mano Ah, velho Não vai chutar, não Vai Pois é que ele vai Golpe dos sem chute Caramba, Joe Caramba, Joe Vamos lá Vamos usar nosso punho da justiça de novo, Goende Punho da justiça Segue na Tequen E defende, velho Caramba, 1x0 aos 15 do primeiro tempo E vamos pro ataque com Goende E vamos pro... Ah, cacete, velho Mano, as coisas estão complicando, velho Selva profunda Caramba, Joe Algo de errado não está certo, velho A gente não tá conseguindo passar dos caras, Joe Vamos, vamos, Goende Vamos, Goende Ai, caramba Quando eu soltei o botão, mano Que cara chato, velho Se vocês olham a minha cara agora, vocês iam ficar doidos, velho Fiz uma cara de bravo agora, mano Mano, na boa, tá de brincadeira, né, velho Só pode Ah, não Só pode, velho Só pode estar de... Só pode estar de brincadeira comigo, velho Vamos, Hiroto Na cara, velho Na cara do Gen, do Gen, da, velho Queda Celestial E vamos com queda Celestial na puça do Gen, da, velho Presas bestiais Presas bestiais E... Gol Empate da partida 1 para destruidores do futebol do Lenda Destroy 1 para palmeiras do João Vitor Rodrigues Ferreira, velho 1x1 aos 20 do primeiro tempo, velho 1x1 aos 20 do primeiro tempo Agora é a nossa vez Vamos afrodir, vamos afrodir Ai, ai, ai Você perde esse cara Caçamba mesmo, viu, mano Mano, eu tô de saco cheio Eu tô ficando bravo, velho É sério, mano Ih, lá vem Golpe dos sem chutes Vamos lá Vamos lá Vamos de novo com o nosso punho da justiça E... Boa Conseguimos Conseguimos, velho Boa Ai, caramba Mano, o cara ainda tô com essa barrinha aqui na caba, não Caba, não Vamos com a Beyama Você consegue, a Beyama Boa, Endo Vamos com a Endi, vamos com a Endi Vamos mostrar nosso poder com a Endi Agora vai com a Endi, não vai não Não vai não, tá difícil Boa, Tsunami Tsunami tá me salvando aqui atrás, velho Porque tá complicado, velho O jogo tá muito disputado Como eu falei pra vocês, velho Essa terceira temporada É... Essa promete ser a mais... A temporada mais competitiva que tem, velho A mais disputada que já teve, velho Essa terceira temporada promete, velho Porque são os jogadores clássicos, velho Então os jogadores estão quase todos no mesmo patamar, velho Então, velho Vamos ver qual que vai ser Será que agora vai, Goin? Vamos, meu time Aê Acho que agora vai, né Caramba, que difícil Grande Fogo Lá vamos com o Grande Fogo Presa as bestias E... Gol E supera novamente a defesa do Genda Dois Para Destruidores do Futebol do Lenda Destroy Um Para o Palmeiras do João Vitor Rodrigues Também, também Também Já conseguiu virar a partida Só que o Maid Cup Mano, nosso Maid Cup Tá complicado, velho E lá vem o saco, mano Deu ruim Espíquios IPA 7 Mano, eu não vou arriscar não, velho Não vou arriscar não Vou meter o Mão Demoníaca aqui, velho Porque, né Não dá pra arriscar com o Espíquios IPA não, velho E... Defendeu Boa ainda Boa, meu... Ixi, já estamos CTBendo É isso mesmo que eu tô vendo, parça Ai, caramba, velho Ai, passei no meio dos dois Boa, vou chutar Agora eu vou chutar Cuptura Celestial Muito da hora, velho Vamos de ruptura Celestial, velho E aí, Guinda Qual é que vai ser? Presas bestiais E... Defendeu, velho Como isso, mano? Caramba Como que defendeu, velho Vamos dar Eu vou, eu vou Eu vou pro ataque, velho Lança mortal E vamos pro nosso lança mortal E agora Mega Barreira Luminosa E... Gol E supera a Mega Barreira Luminosa do Genda Três Para destrutores do futebol Do escrito Leida Destroy Um Para o Palmeiras do João Vitor Rodrigues Ferreira E alguém pega essa bola pela madrugada Dá pra alguém pegar essa bola? Zona mortal Ativem a zona mortal Velho Vai dar ruim pra nós, velho Tô pressentindo o perigo E o carro Hum, tô CTP Só tem level 1, velho Vixe Mas vou arriscar Não Fantasma Vai que o Cosmo brilha mais forte aí Pro Endo E é gol E diminui a vantagem Três para destrutores do futebol Dois para o Palmeiras Que tá encostando, velho Faltando menos de 10 segundos Pra acabar o primeiro tempo Mas, meu Mas se vamos desistir Não, ele não desiste, velho Ele não desiste nunca, mano Ele não desiste nunca Caramba, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Kido Vamos, Kido Vamos Eu acho que é com o Goenji Que ele tem essa técnica combinada, velho Goenji, venha Goenji Venha Goenji Não veio, velho E acaba o primeiro tempo Três para destrutores do futebol Do inscrito Lenda Destrai Dois para o Palmeiras Do inscrito João Vitor Rodrigues Ferreiro O jogo tá competitivo Tá disputadíssimo No meio de campo, velho E vamos direto para o segundo tempo Deixa no comentário O que vocês estão achando Dessa terceira temporada Até agora Não esqueçam de compartilhar o vídeo De comentar no vídeo Não esqueçam de dar aquele like De pedir pros seus amigos Se inscrever no canal Aqui pra ajudar o Cove Agames Brasil Não esqueçam, galera Que na descrição desse vídeo Aqui tem os links, galera Tanto do Instagram Da página do Face E do grupo do WhatsApp E do canal Reserva o canal secundário Que eu criei Entra lá Daquela força, galera Vocês não vão se arrepender E vamos disputar a bola Aqui O Hirotinho ganhou E o Hirotinho ganhou, velho Vamos, Hiroto Mostra todo o seu poder O Spiker Boa E eu vou tocar a bola aqui Pro Kudo Ai, ai Eu vou ter que chutar Quase que eu perdi a bola ali Descendo E ai, Genda Qual é que vai ser Mega barreira luminosa E... Defendeu E defende o chute Eu vou ter que... Ixi, eu ia tocar pro Goinge Não consegui tocar pro Goinge Boa, Tsunami Vamos, Tsunami Vamos, Tsunami Vamos chutar Tufão Eu vou emendar E já vamos emendar Já emendamos nosso chute aqui, velho Como máximo E... É gol Ampliu o placar novamente Quatro para destruidores do futebol Do Lenda Destroy Dois para o Palmeiras Do João Vitor Rodrigues Ferreira Quatro a dois Eu vou estar no meio Dá pra alguém estar no meio dele Pela madrugada Meu Deus do céu Ninguém... Mano, todo mundo sabe Que ele vai querer o Zona Mortal Vai com a Benhama Vai com a Benhama Agora Oh, meu Deus Que time lento, velho Na zaga Zona Mortal Mano, isso me preocupa demais A Zona Mortal Que ele está usando toda hora, velho E praticamente toda hora Que ele usar Ele vai ter que marcar o gol, velho Será que ele vai ir agora, mano? Mão demoníaca E é gol E não tem poder suficiente Para segurar a Zona Mortal Quatro para destruidores do futebol Três para o Palmeiras Que está encostando É tomar lá e atacar Aos quatro minutos do primeiro tempo, velho Quatro minutos do primeiro tempo Quatro minutos do primeiro tempo, velho Vamos, Endo Recupera o seu TP Que você tem uma técnica combinada Com os parceiros aí, velho Vamos, Kazemaru Cadê o Goenji? O Goenji está lá do outro lado, né? Vamos tentar alcançar o nosso amigo Goenji, velho Oh, não, 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 não Não dá dessa, não Volta, Goenji Volta, Goenji Vamos lá Catavento de fogo Vamos para o nosso catavento de fogo, velho Estamos dando uma pressão legal No Gator, no Gator, velho Mega barreira Luminosa E... É gol! Cinco para destruidores do futebol Três para o Palmeiras Cinca três, velho Toma, já dei no meio Já comecei bem Eita, já potei mal Ai, velho Mano, esse é o meu mal, velho Às vezes eu demoro demais para chutar, velho Eu tenho que chutar um pouquinho mais rápido, velho Vai dar no meio Eita, derrubou Vai, alguém, alguém Cadê? Kabayama, você Confio em você, Kabayama Vai, Kabayama Confio em você Confio no Kabayama Eu falei que eu confio nele Não confio nele mais, não Golpe dos seis chutes Vou usar level dois, velho Acho que é mais que o suficiente, mano Punho da justiça Segue na... E... Defendemos Boa ainda Boa Caiu no pé de quem manja, né? Só que está sem TP, né? Então toca aqui para o Toramaru Vamos, Toramaru não, velho Desi... 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 Desi mortal Boa, Badap Toca É agora Ai, ai, ai Ah, ô, caçamba Mano, do meio de campo para trás do time dele é muito chato, velho Dei no meio Agora vai, vai, vai Hum, agora não vai não De jeito algum, velho Hum... Golpe dos seis chutes Na cara doendo, velho Mas eu confio que o nosso frio da justiça defenda, velho Segue na... Segue na... Iiii... Defendemos Boa, hein Boa, meu parceiro Eu não pede... Ixi, agora deu... Está impedido, é isso? Ele estava impedido Eu achei lindo Toquei errado Só para ajudar, né? Mas sai certo Beleza, beleza Vamos, Badap Vamos, Badap Vamos chutar Lança mortal Muito da hora, velho Iiii... E aí, quem ainda? Como é que vai ser? Beleza, bestia Ai, isso Eu acho muito da hora essa técnica dele, velho E ele defende E ele defende Eu acho muito da hora essa técnica dele Muito top mesmo Vamos, cadê meu time, mano? Vamos, vamos Boa Toca para quem? Não volta essa bola Mano, cadê meu time? Cadê minha defesa? Cadê minha defesa? Ai, meu Deus do céu Pegou os imperiais Uh Velho, na cara doendo, mano Uh Ixi, estou sem TP Só para ajudar Agora deu ruim de verdade, velho E é gol E diminui a vantagem Cinco para destruidores do futebol Quatro para o Palmeiras, velho Mano, isso aqui, rapaz Vamos, carrega seu chute Pelo amor de Deus também, Toramaru Aparece no jogo Ajuda a gente, Toramaru Vou ter que chutar, velho Tempestade do tigre Vamos com nossa tempestade do tigre, velho Tempestade do tigre versus Presas especiais Qual vai te dar melhor? A Pantera ou o tigre? E o tigre te dá melhor Seis Para destruidores do futebol Do inscrito Lenda Destroy Quatro para o Palmeiras Do inscrito João Vítor Rodrigues Ferreira E eu vou dar no make, esse cara só quer fazer a zona mortal, velho Vai, 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 vai Aê E ele ganhou ainda na disputa da gente, velho Olha só Caramba Bicho é abusado, hein O toquinho de Amarajag, velho Que é nóis, tá? Ah, não Eu tô sem TP, mano Eu tenho que ficar ligeiro, velho Vamos alguém pela... Uh, Dom Vamos, vamos Tsunami, vai Você consegue Tsunami Alcancer ele Tsunami Mano, eu tô sem TP, velho Gol que do desjutsis Mano, eu tô sem TP Velho, eu tenho, eu tenho TP Ufa, velho Vou arriscar não Mão demoníaca Ah Defendemos Ufa, velho Conseguimos Vamos Cadê, 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 cadê Oxi Mano, que treta danada aqui, velho Vamos lá, vamos chutar Caramba, velho Boa, boa Estamos com a bola ainda Estamos com a bola Estamos com a bola Olé E passa no meio do... Ai, velho Tem que chutar Ele ia pegar a bola nossa ali agora, velho Edit, drop E aí, Genda Qual é que vai ser? Mega barreira luminosa Tá muito longe, meu Que isso, velho Não tem esperança Que você faz esse dor, não Sabia? E aí Chegamos aos 20 do segundo tempo, velho Seis para o Destruidores do Futebol Quatro para o Palmeiras E recuperamos a bola Vamos dar Ih, vou disputar Essa eu vou disputar E essa eu ganhei E essa eu ganhei Da hora essa técnica, né, velho Vem, Hiroto Se apresenta no jogo Ih, velho Na hora errada Deslize imortal Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando, galera Da partida até agora Eita, toca, toca, toca Meu Deus do céu E é uma toca Uma troca de passe linda, velho Mas o Disarm Foi mais lindo ainda Vamos ter alguém Vamos, Tsunami Pela madrugada, Tsunami Vai Mano, de Deus Tá difícil Fico em Ziperia E lá vem o time do Palmeiras Novamente Mano, o time dele está mais rápido Do que o meu na defesa Minha defesa está muito lenta, velho Boa, boa Acho que agora eu consigo defender, mano Mão de Moniaca E não É gol E de manhã a vantagem novamente Seis para destruidores do futebol Cinco para o Palmeiras Velho, tá treta aqui a bagaça, velho Olha só, mano Esse Nanico é fogo, mano Esse Nanico tá me atrapalhando demais Vamos, Fudo Mano, ninguém tá Velho, ninguém tem o CP Carregado, velho Golpe dos sem chute Mano, tá muito perto doendo, velho Vou usar a mão de Moniaca Não vou arriscar o Punho da Justiça, não, velho Velho, tá muito disputada Essa partida Cê é louco, velho Mano, a minha esperança É que essa terceira temporada Seja toda assim, velho Todos os jogos bem disputados, mano É isso que vai ser Tá mais top Velho, tá difícil as coisas aqui, mano O cara também só Só chuta no gol, velho Dá até raiva, mano Mano Velho Vamos torcer, mano Mas eu acho difícil ele segurar, velho E bata a partida Seis para o destrutor do futebol do inscrito Lenda Destroy Seis para o Palmeiras do inscrito João Vitor Rodrigues Terreira, velho Mano, o jogo tá muito em aberto, velho É os 26 do primeiro, do segundo tempo, velho O jogo tá totalmente aberto Mas não vou desistir, velho Eu vou partir pro ataque porque eu confio no meu time Vem, Hiroto, vem, Hiroto Vem, Hiroto Aparece no jogo, Hiroto Me ajuda, Hirotinho O Hiroto tá sem TP aqui Tá prejudicando o meu time, hein, Hiroto Meu Deus, vem, Hiroto Você não era assim não, hein, meu parceiro Vou ter que usar de novo Tempestade do Tigre Vamos de novo Eu queria usar o grande fogo, né Mas o Hiroto tá de mau humor, velho Não quer vir com nós Preços vestiais E... Gol Sete para destruidores do futebol do Lenda Destroy Seis para o Palmeiras do João Vitor Rodrigues Sete a seis Falta menos de um minuto pra acabar a partida Eu vou dar no meio, velho Eu vou dar no meio porque aqui é complicado Ai, não, Joe Ah, eu tô errado Boa Não o excesso Mano Boa Olé E eu driblei todo mundo porque eu sou boa, né Só por isso Velho, tá difícil aqui conseguir fazer a jogada combinada, hein, mano No meu caso tá mais difícil ainda porque eu preciso do Endo, velho Eu preciso do Endo e do Goend, se não me engano, velho E acaba a partida E acabou Sete para destruidores do futebol do inscrito Lenda Destroy Seis para Palmeiras do João Vitor Rodrigues Meus parabéns aos dois times, foi um jogão muito disputado E um parabéns especial para você Lenda Destroy Que é o seu time destruidores do futebol Que ganhou essa partida e passou de fase Meus parabéns, meu amigo Então, muito obrigado a tudo Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa partida Galera, foi uma partida disputada Não foi o que vocês acham que deveria ter acontecido aí na visão de vocês Deixa o apoio de vocês através do like Se inscreva no canal, galera Entra nas redes sociais, vai lá no Instagram Vamos tentar chegar a mil seguidores no Instagram Mil seguidores na página do Face Entra no grupo do WhatsApp E vamos chegar a mil inscritos no segundo canal, beleza? Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou É nóis